Reavivada a Educação Escolar Indígena! Nós estamos vivendo um momento de luz, um momento de sol, esse sol que está aqui para florescer e desinhar a educação escolar indígena da perspectiva que nós estamos tendo hoje no momento de um governo democrático, para que possamos pensar melhorias para a qualidade da educação escolar indígena no nosso país. E a gente traz questões da nossa história, de onde nós viemos, questões da força da ancestralidade, da conexão com a natureza. Pacífico que o Estado brasileiro tem lacunas fortes com a educação escolar indígena. E quando esse presidente, ele sobe a rampa, e uma daquelas pessoas que sobe a rampa é indígena, isso em termos de educação escolar indígena precisa ser traduzido com políticas sólidas. Na diversidade do país, aonde a cultura expressa. Muita gente se pergunta aonde o Brasil começa. Será que é mesmo aqui em Brasília, onde impere o poder e a desigualdade social? Ou será que é no nosso território, do povo da cidade? Ou será que é o Brasil?